Fala aí galera, beleza? Atba Game trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Ark galera Mais um vídeo aqui e hoje uma super batalha aqui galera Vamos ver quem vence aqui, eu tô com 3 Alpha Rex Um level 12, um level 96 e outro 96 Então são dois levels 96 e um 12 Lembrando que são Rex Alpha versus um Giganto Level 60 galera Quem será que vai sair de boa nessa? Eu acho, opinião minha, que os Rex vão vencer galera Mas pode ser que não, pode ser que eu esteja errado Então vou soltar, estou aqui com o Playzone ativado Vou desativar, pera aí Player Player Son Son Play Son Vamos lá E soltei as feras galera Soltei as feras, vamos ver se eles vão brigar né Para Bora fio, bora fio, bora fio Agressivo Ataque meu alvo, vamos lá Vai começar a batalhar ou não vai? Ae mano, até que fim hein cara Puta que pariu mano, vai Nossa mano Não deu nem para o cheiro galera Nem para o cheiro Nossa cara Nossa mano Eu não imaginei que o Giganto ia morrer tão rápido Cara, não imaginei mesmo Caraca mano, os Mega Rex é muito foda Beleza, pera aí Então vamos, já que morreu rápido Agora eu vou, vou tentar mudar a luta aqui galera Vamos mudar de lado aqui Pilha do controle acabando Justo agora, vamos lá Vamos lá fazer mais uma batalha Vamos sumonar aqui mais dois Giganto Sumon Sumon Gigante É um gigante mesmo Caraca mano Gigante Xarakteris Xarakter Xarakter Tracinho BP Tracinho de novo C Coloquei ali o B minúsculo Não sei se dá certo E o sumon também Eu coloquei minúsculo também Não sei se dá certo Vou colocar maiúsculo Só vamos Um Dois Vai Eita porra O que aconteceu Caralho Vocês viram né galera Vocês viram o bang O que aconteceu né O cara Ele saiu voando Vamos lá Vamos lá Deixa eu descer mais aqui Um Dois Dois Beleza Vai voa 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 Passarinho Vamos lá Vamos ver a treta Vamos ver a treta A treta tá rolando Cadê o outro Rex Tá lá Mano Mano Um giganto Já foi Maluco Não deu pro cheiro Os dois gigantos Mano Como assim Cara Quantos gigantes Esses caras vão matar Mano Mas também A vida dele já tá Agora Deixa eu olhar Deixa eu olhar aqui A vida dele Caraca Mano Chegou nem na metade Da vida Vou sumonar mais Três giganto Mais três giganto Já foi Eles já mataram Três né Eu vou invocar Mais três Serão seis Cara Caraca Que isso Um Dois Três Só vamos Vamos pra treta Mano Bora lá Meus Rex Caraca Mano Não acredito Que meus Rex Vão matar ainda mais Não Mano Olha lá A treta Vai lá Vai lá Vai lá E a entrada Em reje Já hein Tá tão em reje Deixa eu tirar Uma foto Uma selfie Mano Ah Um Rex Morreu Um giganto Também já morreu Acho que agora Os Rex Vão morrer Nossa Mais um giganto Deu até uma travadinha Mano Não acredito Não E temos mais um Vencedor Galera Certo que eu perdi Um Rex Mas galera São seis gigantos Seis gigantos Que eles já mataram Vamos ver Qual que vai ser O limite A vida Tá na metade Vou sumonar Só mais um Pra ver Já foram seis Contando aí Galera Contando Vamos lá Vai Cadê meus Rex Vamos Sai Sai Esse negócio Esse modo voo Aqui é muito lento Vamos lá Já entrou em reje O giganto Acho que agora Eles vão morrer Mano Mais um Pega aí Pega mais um giganto Seis Já foi seis Não Foi sete Com esse aqui Agora é o oitavo Esse é o oitavo Agora esse vai morrer Esse não tem jeito Cadê o outro Rex Já morreu? Eu nem vi Se o outro Rex morreu Nossa Matou Mano Sete giganto Sete giganto Ué Ele morreu depois Sozinho Que loucura Que loucura Depois que matou Ele morreu Vamos olhar aqui O que tem No drop Vamos olhar aqui No inventário Aqui do Rex Vamos ver Não tem nada Também Beleza galera Meus três Mega Rex Galera Matou Sete giganto Sete giganto Não é brincadeira Galera Beleza galera Não esquece de deixar um like Se inscreve no canal Dá essa força Para a gente Vou estar trazendo Bastante vídeo de Ark Torcendo que o jogo Seja lançado No final do ano Realmente Oficialmente E traga mods Para melhorar A jogatina Então Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Que é nóis Beleza? Valeu Fui